E aí galera que acompanha o diário Exchange nº 13, semana de 28 a 4 de novembro barra dezembro Desculpem aí mais um pelo atraso aí que foi foda de uma semana, de duas semanas eu acho, não sei Tô com duas semanas atrasadas, hoje é o dia do 14 né, hoje é dia 11 na verdade E falar que essa é uma caneta que a gente rouba na igreja toda vez Os alunos mais gaiatos que eu esqueço a caneta sempre, na igreja tem umas canetas pra preencher o bagulho da... Como é que a gente fala no Brasil? Tite? Dízimo, daí eu sempre pulo porque sempre eu esqueço E é mais barato que comprar caneta, tá ligado? Tipo, eu tenho umas 20 aqui, umas 5 já falharam Pô, mas sim, pô, tirando a gracinha aqui Bom, dia 28, cheguei de viagem da Flórida, como vocês viram no diário Cheguei bem cansado, essa semana foi bem corrida, que eu tava cheio de homework E os caras queriam mudar umas regras aqui, que era pra gente usar o computador só lá embaixo e tal Mas graças a Deus ele não mudou, porque senão ia ser uma cargada Porque o meu intercâmbio tá sendo muito legal, mas tem umas coisas tipo assim que eu já falei pra vocês Bom, tô... a galera que eu conheço até... os meus amigos na academia tá portando muito religioso, muito certinho, isso tá enchendo meu saco Mas isso aí a gente vai... a semana que eu peguei um ó, frescura, que eu esqueci o livro de propósito no meu locker Caralho, não trouxe livro pra um Army aqui ó, que eu pego direto Foda-se, vou continuar pegando E... bom, tamo com... pô, semana que vem vai ser a semana que... Vai ser a última semana de aula, tá ligado? Digamos assim que... 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 que eu tô muito ansioso pro Christmas Break que vai ter agora, pro Natal Inclusive que as decorações aqui são maravilhosas, o clima já baixou de negativos em Celsius E... quantos dias a gente trabalhou na escola a semana, ajudou a mover coisas que a gente tá movendo Que a nossa escola é pequena, não tem building, né cara, não tem construção E agora a gente vai mudar pra uma construção de incente Eita caralho, foi mal aí, desculpa o barulho aí, galera, que eu bati a minha porra na minha cadeira aqui É, mas sim, daí hoje aconteceu... a semana aconteceu uma coisa muito engraçada, né Desculpa, minha pausa aí tá meio ruim também Mas... a semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a parada do... Que o pastor, né, tava... um nerd tava atrás de mim, um coreano filha da puta Daí o pastor chegou lá, né Bom, todo mundo aqui nessa classe tira de 90 a 100 Ficou muito orgulhoso Daí ele apontou pra mim em direção Daí eu falei, esse filho da puta tá falando de mim, olha o que ele vai falar E... Pô, esse vagabundo aí que tira 20, 30, tá fudendo a sala, não sei o que Daí eu, beleza, daí ele apontou pra mim, olhou ainda Eu falei, esse cara aí, daí eu falei, puta que pariu Ele falou, esse cara que tira 150, 160 com crédito extra, faz sempre os créditos extra e grava tudo Puta, que deu um alívio, cara Eu pensava que o cara ia me avacalhar pro resto da sala, assim E daí, porra, o cara aí não avacalhou, então isso foi uma parada bacana Bom Daí, essa semana foi bem monótona mesmo, né, voltando de VR Meu amigo chinês vai em duas semanas, o que eu fico muito triste porque Porque, puta que pariu O cara é parceirão mesmo, o cara é meu irmão, mas beleza E eu falo alguma coisa, o cara pros intercambios aí, que era a galera que quer vir, né O cara americano é assim, cara O cara americano, cadê minha camisa do USL, é assim, viu, velho Os caras são trancados, puta que pariu Cara, vocês querem uma comparação fodida de um americano? Talvez um pouco exagerada Mas é o Julius, cara É o Julius, é perfeito pai americano, velho Os caras são mais ou menos assim mesmo Com relação a dinheiro e tal, cobram qualquer coisa Os caras são bem trancados mesmo Pode perguntar pra qualquer um que veio pra cá, que morou aqui, que teve experiência Os caras são mão fechada, tá ligado? E é difícil abrir, viu, mano Os caras já, uma vez que a gente tava com um amigo nosso, eu e o japonês, o China O Jay Esse filha da puta queria cobrar a gasolina, velho Tá ligado nisso? E olha com esse chinês aí, mano, que é rico Paga tudo pro cara, tá ligado? Eu fico muito puto com isso, irmão Pô, essa é uma Porra, essa é uma putaria muito grande, viu, cara Mas fazer o que, né, cara? Os caras são abusados aqui Nesse sentido E foi uma coisa aí, cara Na moral também, cara Pra Eu já devo ter falado isso Mas eu faço questão de falar de novo Porque Tem que frisar isso aí, mano Cara, tem duas opções O outro tem muita sorte Que nem o Antônio teve Um dia ele vai falar aqui no diário Com certeza aí Vocês vão ver Ou você vai ser virado Ou você vai ser virado como eu sou, cara Tem que correr atrás das paradas Se tu quer as ondas Se a onda não chegou em ti Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai nadar até ela, entendeu? Tu tem que se virar, meu irmão Tem que ser virado mesmo, tá ligado? Se tu não for virar Tu vai te foder aqui, meu irmão Tem que abrir Tem que ser um cara virado Tem que ser Tem que ter sempre dinheiro extra aí, né, cara Porque, porra Mesmo quando a gente tem que gastar Aqueles dólares lá Que as companhias falam de 300 350, 250 Acho que é o valor mesmo Que a gente gasta aqui, mais ou menos Lógico, você pode gastar menos Mas você tem que comer a comida da casa Que nem sempre é tão boa Então Você acha que Que eu acho que Sempre é bom ter um dinheiro extra, viu, cara Porque realmente A gente gasta Às vezes quando a gente compra aí Umas coisas fora e tal Uma roupinha melhor Do Brasil aqui Essa semana Isso aí, galera Essa semana não teve nada demais Então eu acho que o próximo Diário 14 vai vir bem melhor Vou mandar um abraço aí Pra todo mundo que tá acompanhando Seu like é que o seguinte Desligo Tchau Tchau Tchau